Com o plano de Tengen e Tsukumo dando certo, ao pausar a barreira do Kenjaku bem no limite, os dois agora partem para acabar com o personagem pela exaustão. Mas todo plano é lindo e maravilhoso no papel. E Kenjaku mostra pra nós a importância de se ter um plano A, B e C e o alfabeto inteiro se quiserem lutar contra o maior vilão do mangá. Olá pessoal, a gente começou falando sobre isso no vídeo de Black Clover ontem, mas como hoje também já é o dia 2 de dezembro, vamos para o nosso calendário do advento no dia 2. A senhora LP me ensinou ontem, na verdade me ensinou hoje, a abrir aqui o calendário do advento. E a gente vai aqui até o Natal, nós vamos aqui, todo vídeo, algum vídeo específico no canal do Geek Brasil, a gente vai fazer aqui a abertura do calendário do advento, né, até a nossa celebração do Natal, né, vamos aqui. E hoje eu não sei que presente que é, ontem eu até suspeitava do que que era, mas hoje eu não faço a mínima ideia do que que é. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ou se eu vou ter que agir como um ogro. porque eu não estou conseguindo colocar a minha mão aqui. É muito grande, cara, isso aqui não é feito para adulto. Olha, ganhei um, olha, ganhei um presepinho. Ganhei um presepinho, olha só. Deixa eu ver se a câmera agora focou. Aí, ó, é um presepinho. Numa noz. Muito bom, cara. Muito bom. Um presepinho aí, numa noz. Vai ficar aqui no estúdio. Vai ficar aqui junto com o Asta. A gente já pensou hoje. Só no canal do Geek Brasil você tem Jesus, Maria e José, ao lado de Tanjiro e Asta. E Luffy e Uta. Vai ficar aqui no estúdio agora para a gente poder realmente conversar mais sobre animes de mangás. Yo, Geeks, aqui é o LP. E vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 206 do mangá de Shujutsu Kaisen. Sim, pessoal. Vamos aqui falar aqui sobre essa batalha entre Kenjaku versus Tsukumu e Tengen. E como o chip é real, né, em clima de Natal, como o chip é real entre Tsukumu e Tiozo, né? O amor está no ar, né? Em pleno fim do mundo. O amor está no ar entre os feiticeiros. E a gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o like. Se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos porque falta bem pouco, bem pouco para a gente bater a nossa meta, né? Hoje falta menos de 7 mil e a gente está chegando lá. Cada passo, cada etapa, a gente está realmente próximo de alcançar os 100 mil inscritos aqui no canal. Vamos lá, né? O capítulo começa com o Tengen explicando o seu plano para Tsukumu. A feiticeira fica meio indignada, mas entende que o plano é necessário, né? E realmente entende que o plano do personagem é algo necessário. O objetivo deles é impedir o Kenjaku bem no momento em que ele ativar a expansão de domínio e usar a estrutura do colégio a favor deles. Tengen criou uma estrutura de barreiras que estão conectadas por toda a escola bem acima deles. Então, isso vai ser crucial para que eles consigam derrotar o Kenjaku, né? A gente vai voltar a falar sobre isso lá no final do vídeo, porque isso vai ser de suma importância para entender como que acontece aquele momento no final. Tengen chama as salas da barreira ali de suniata, sendo que qualquer feiticeiro habilidoso consegue transformar ali as salas no que bem quiser, né? Consegue realmente transformar as salas no que for necessário, deixe que seja um feiticeiro muito bom. E no fundo, vemos que a Tsukumo transformou a sala em que eles estavam em uma piscina com condomínio, né? Por isso que ela estava utilizando o short, por isso que ela estava ali comentando com o Kenjaku como se estivesse realmente numa piscina de condomínio, né? Tsukumo realmente é uma personagem inacreditável. Tengen diz que se o Kenjaku quisesse, poderia até mesmo transformar essa sala em uma sala de cinema. E assim, como a gente observou em alguns capítulos anteriores, foi exatamente o que ele fez. E a Tsukumo então pergunta se isso não era ruim para eles, já que as salas podem ser afetadas de acordo com a vontade de qualquer feiticeiro. Então Tengen diz que esse é o grande truque, fazer o Kenjaku pensar que está na vantagem e quanto mais a vontade ele estiver dentro da barreira, melhor será para eles. Porque mesmo a vontade, mesmo ele estando à vontade, a barreira de Sunyata ainda pertence a ele. É ele quem dá as regras. É o Tengen que dá as regras dentro daquele domínio. Ele quer que eles comecem a luta e mantenham o Kenjaku nela. E expanda assim a barreira do personagem. Assim que o Kenjaku ativar sua expansão de domínio, o Tengen ativará os seus vetores e quebrará a barreira dele de fora para dentro. E aqui mais uma vez entra um conceito físico-matemático em Jujutsu Kaisen, né? Que é os famosos vetores. Se você estudou engenharia, se você fez alguma faculdade de ciência da computação, ou se você fez alguma coisa de exata, você com certeza conhece ali os vetores. Ou se você está estudando para vestibular, você conhece vetor também, né? Porque é algo realmente que cai ali em alguns vestibulares, em provas um pouco mais práticas, né? Então, o que o Tengen quer fazer é aplicar uma força na barreira do Kenjaku através dos vetores dentro da sua barreira de Sunyata até conseguir quebrá-la, né? Como se tivesse ali um círculo, né? Um círculo que é a barreira ali do próprio Kenjaku, né? E a barreira externa, que é a barreira ali de Sunyata do Tengen aplicaria uma força, né? Como se fosse uma grande força nesse círculo até que essa barreira pudesse quebrar. E o que o Tengen quer fazer é ativar isso no momento em que o Kenjaku for utilizar a expansão de domínio. E como visto na imagem que vai aparecer aí no vídeo ele aplica uma força, ou ele aplicará uma força absurda na barreira do vilão e assim para conseguir quebrá-la. Dessa forma, ele vai conseguir quebrar a barreira do personagem. Tsukumo, então, diz que assim eles vão conseguir anular o domínio do vilão e pergunta quanto tempo eles precisam para agir. E o Tengen responde que isso vai demorar cerca de 10 segundos para ativar esses vetores. Ela diz que algo precisa acontecer nesses 10 segundos e dessa forma, ela vai precisar travar um cabo de guerra de barreiras com o Kenjaku para segurar de uma forma de que ele consiga realmente ficar em seu lugar e que um domínio simples terá que ser usado. Ela diz que se ela expandir também o seu domínio primeiro ela pode conseguir ainda mais força e isso forçaria o Kenjaku a expandir o dele. E mesmo que ela ficasse exausta, ela ainda teria o Chozo e também a Garuda para lhe ajudar. Mas o Tengen diz que isso não vai dar certo porque quando eles utilizarem os vetores é o domínio dela que vai ser destruído. Afinal, um domínio nasce dentro do outro domínio. Se um feiticeiro acaba utilizando um domínio, ele cria um espaço. Agora, se outro feiticeiro cria um outro domínio esse domínio nasce dentro do domínio anterior. Então, um domínio vai nascendo dentro do outro. É como se esse domínio grande estivesse já ali sendo uma área e aí o outro domínio nasce, tem uma área dentro de outra área. Então, quando o Tengen aplicar os seus vetores ele vai destruir a barreira da Tsukumu primeiro para depois destruir a barreira ali do Kenjaku. E isso vai transformar o plano deles em algo inútil. Não é algo que o Tengen quer. E além disso, ela seria neutralizada pelo Kenjaku só pelo seu domínio simples ou a cesta oca de Vime, como nós observamos na batalha ali do próprio Megumi. E então, Tsukumu fica irritada achando que está sendo subestimada. Mas o Tengen deixa claro que não é isso. Que está realmente se tratando do Kenjaku. E que, em relação a barreiras, Kenjaku bate de pé em igualdade com ele. E até mesmo seu domínio simples não é compatível com outros feiticeiros. Tsukumu então fica de saco cheio dessas falas do Tengen mas ele reforça a sua ideia de que eles precisam fazer o Kenjaku expandir o domínio. E assim ele vai desfazê-lo. E então Tsukumu diz que assim que o Kenjaku fizer isso e acabar com sua energia amaldiçoada ela vai acabar com a raça dele. Mas, como sempre, se tratando em Jujutsu Kaisen quando o ouro reluz demais a gente sempre desconfia. O plano estava indo muito bem o plano estava indo muito certo até o narrador dizer pra nós que existiu um erro de cálculo. É claro que teria um erro de cálculo. Então, o Tengen informa para nós que a expansão de domínio do Kenjaku é igual ao do Sukuna em Shibuya. Ele expandiu sua técnica e ativou sem fechar a barreira. E isso é um efeito absurdo ali. Isso é uma ação absurda que somente grandes feiticeiros podem fazer. Ou seja, não existe uma forma dessa barreira ser quebrada da forma como ele havia planejado. Ele fez ali, o Kenjaku fez o Tengen acreditar que poderia agir dessa forma. Ele fez ali o Tengen acreditar que ele morderia a isca do personagem. Mas quem mordeu a isca ali do Kenjaku foi o Tengen. O cara não é uma múmia à toa. Ele não está aí há pelo menos mais de mil anos à toa. Ele já viu de tudo. Mas então, a Sukuma usa o seu domínio simples para o cabo de guerra. E entende definitivamente o que o Tengen estava tentando dizer para ela. Ela vai ser estraçalhada apenas pela pressão da barreira do Kenjaku. O vilão acha ridícula a ideia da Tsukuma ter achado que conseguiria aguentar sua barreira com apenas um domínio simples. Ela pede ali para o Tengen andar logo enquanto se esforça para conseguir continuar o ataque contra o Kenjaku. Mas o vilão entende o que eles estão fazendo. Tengen diz que vai apagar o Kenjaku junto com sua barreira de sunyata ao usar o acerto garantido da sua expansão. Mas então, o Kenjaku diz que ele não é o Tengen. E apenas movendo um dedo ele consegue quebrar o domínio simples da Tsukuma. Kenjaku apenas ri dizendo que ele vivenciou tudo neste mundo. que por mais de mil anos ele andou, visitou e escolheu pessoas e lugares para realmente viver. E da mesma forma essa guerra milenar e miserável entre grandes rivais acabou marcando ele para sempre. Fez com que ele pudesse enxergar todas as possibilidades que o ser humano podia criar. Que esse mundo repleto de fracassos e alianças de fachadas e traições tudo isso ele vivenciou com seus próprios olhos. É como se fosse uma indireta ali para o Tengen. Enquanto você esteve fechado enquanto você esteve cercado enquanto você esteve sendo mimado aqui neste lugar enquanto você esteve recluso eu olhei como é a verdadeira humanidade. Eu observei como eles são. É por isso que eu consigo realmente prever todas as ações dos seres humanos inclusive até mesmo as suas atitudes. E é literalmente as palavras do Kenjaco dizendo que ele já vivenciou tudo nesse mundo. E é por isso que ele está preparado para o que vier contra ele. Ele varre a sua mão de cima para baixo e assim passa um facão usando o seu poder ligado ali pela gravidade que a gente não faz a mínima ideia do que seja e não sobra nada na sua frente. Não sobra nada na Tsukumo a gente só consegue ver uma expressão completamente aterrorizada da personagem até que ela desaparece do horizonte. Mas mesmo assim o Tengen consegue desfazer o domínio do Kenjaco mas jogou a barreira dele no lixo. Pelo menos é o que o personagem aqui realmente acreditou. Só que nisso o Kenjaco atropelou a Tsukumo que está completamente derrotado no chão. Kenjaco passa ao lado dela e diz que se ela tivesse usado a expansão de domínio o resultado não seria tão deprimente. Mas o vilão diz que o Tengen tem escondido algo importante deles. Mas quando ele falaria algo sobre o jogo do abate que era algo ali que o Tengen estava escondendo deles ele se interrompe. O vilão vê que o Shikigami está muito bem obrigado o Shikigami ali da Tsukumo e se pergunta como que isso é possível. Quando ele olha para trás a Tsukumo está de pé e parece que sua barreira não havia sido totalmente destruída. O seu domínio simples não havia sido totalmente destruído. Ele fica intrigado dela ainda estar consciente e que talvez ela consiga usar a energia reversa para se curar. Simplesmente a braba não para. Kenjaco então percebeu que ela só quer ganhar tempo usando o Shikigami para poder se curar. Então será uma espada ali de dois gumes. Se ela se curará ele se recuperará da exaustão. Só que é nesse momento de uma forma cabulosa que a Tsukumo surge cheia de sangue e cai na porrada para cima do Kenjaco sem seu braço direito. Sua braço está completamente esmagado ali pelo ataque do Kenjaco. Ela dá um pontapé nele mas ele consegue se defender sem nenhum problema. Ele pede para ela se curar em seu pensamento. E ela devolve com um sorriso sarcástico pensando em nem pensar. Eu não vou dar essa brecha para você. E a Tsukumo sabe que a cada segundo que passar sem lutar contra o vilão mais tempo ele ganha para se recuperar. A porrada começa a comer solta entre ambos. Quando o Tsukumo não está batendo o Kenjaco está apanhando. O time completo e até mesmo o Shikigami entra na dança. O Shikigami então se enrola ali no Kenjaco e Tsukumo começa a vomitar sangue sem parar. Então o vilão pensa que ela havia chegado em seu limite. Kenjaco diz que vale a pena pegar o seu oponente desprevenido mas que se você for fazer isso você precisa de um plano porque tudo isso acaba sendo uma besteira. Se você não tiver um plano mesmo que você consiga ali bater de frente contra o seu oponente desprevenido tudo será em vão. Mas mesmo ali cheia de sangue por todo o corpo Tsukumo ainda sorri perguntando para o Kenjaco se ele havia esquecido. se ele realmente havia esquecido do tipo de caras que ela gosta e que ela ama os caras que são esforçados. E é nesse momento que Chozo brota atrás do Kenjaco carregando uma estrela de sangue sua prestes a explodir na fuça do vilão. Olha rapaziada vou falar para vocês que o Gegê ele é um roteirista de mão cheio. porque até eu fui enganado nesse capítulo eu não sou muita coisa assim mas o próprio quando não era o Tengen enganando o Kenjaco o Kenjaco enganando o Tengen depois o Tengen enganando o Kenjaco era o Gengen enganando a gente. Cada hora a gente estava sendo ludibriado por um personagem. Primeiro ele usou o Tengen para enganar o Kenjaco depois ele usou o Kenjaco para enganar o Tengen e depois ele usa o Tengen para enganar o Kenjaco de novo. Sabe aquele meme do cara que aparece com uma arma aí tem outro cara atrás dele com uma outra arma e outro cara atrás dele com uma arma e lá atrás em cima de um palanque tem um maluco com um sniper. Então é exatamente esse meme. A gente basicamente é o primeiro cara aí atrás a gente veio o Kenjaco depois veio o Tengen e lá atrás veio o Guigui com o roteiro com cada um ali apontando a arma para o outro e a gente totalmente confuso sobre o que está acontecendo. E aí o próprio Kenjaco ele acreditou que o Tengen iria desfazer da sua barreira mas ele não desfez tanto assim acabou não desfazendo tanto assim ele acabou ludibriando a múmia para que pudesse lançar o Chozo contra o vilão depois. Bem no momento que todo mundo achava que não tinha mais barreira não tinha mais situação o próprio Tengen acabou agindo jogando o Chozo no campo de batalha para preparar mais uma estrela explosiva. Buta sacada realmente ali mostrando para nós que uma batalha entre feiticeiros de nível especial é uma parada de outro nível completamente né é uma batalha mental é uma batalha realmente ali malucácia e as ações entre as barreiras deixam a gente completamente confuso mas depois que você começa a entender um pouco mais dos lances tudo começa a fazer sentido só que é nesse momento que sobe a mensagem do editor que o irmão mais velho armou uma emboscada e apontou o seu ataque com determinação e infelizmente junto com a mensagem do editor vem a triste notícia que nós não teremos capítulo de Jujutsu na semana que vem e assim o capítulo temido